O aumento das dificuldades sentidas pelos trabalhadores anda de braço dado com o aumento da exploração que as medidas do Governo PS não só não travam, como acentuam. Nas alterações à legislação laboral, no denominado Acordo para a Melhoria dos Rendimentos, Salários e Competitividade e na proposta de Orçamento do Estado hoje apresentada, faltam as medidas que os trabalhadores exigem e o país precisa. São razões acrescidas para participar e mobilizar para a luta que no próximo dia 15 de outubro tem de encher as ruas de Lisboa e do Porto. Neste domingo, Governo, Patronato e o GT assinaram um acordo que só tem a melhoria dos rendimentos e dos salários no título e na propaganda. Esse acordo significa a perda de poder de compra para 2023, como se não bastasse a ausência de resposta efetiva às dificuldades que temos já. Ao mesmo tempo, as grandes empresas viram ser atribuídas mais verbas e benefícios fiscais, como se a desigualdade que marca a riqueza que acumulam nunca fosse suficiente. Da parte da CGTP, da parte dos trabalhadores, exigimos medidas imediatas que deem a resposta que precisamos todos os dias. Exigimos a revogação das normas gravosas da legislação laboral que bloqueiam a contratação coletiva, travam a elevação dos salários e condicionam a melhoria dos direitos. Exigimos 90 euros já no salário de todos os trabalhadores e que o salário mínimo nacional passe para os 800 euros no imediato. Não nos resignamos, não aceitamos que sejam sempre os mesmos a perder. É por opção do Governo que aumentam os lucros do grande capital em tempo que é de crise para quem trabalha e trabalhou. Com o acordo, o grande capital ganha a triplicar. Ganha na contenção dos salários, ganha nas medidas que lhe garantem milhões de euros, ganha na opção do Governo em deixar intocáveis os seus lucros, ganha por ação e por omissão. Faltam respostas também na proposta de orçamento do Estado hoje apresentado. A fixação do Governo pela redução do déficit e da dívida, as chamadas contas certas, é o empobrecimento dos trabalhadores e dos pensionistas e reformados. É a precariedade que afeta todos e, em particular, os jovens. É a degradação das condições de trabalho de todos e, em particular, dos trabalhadores da administração pública que, desde 2009, já perderam em poder de compra o equivalente a 3 salários. Um orçamento que falha no reforço dos serviços públicos e funções sociais do Estado, como acontece com o Serviço Nacional de Saúde. Sabemos que não é através de acordos subscritos pelos que mais têm que não é por via de orçamentos do Estado, feitos à sua medida, que avançamos nos direitos. A alteração destas opções depende da unidade e luta dos trabalhadores. A CGTP aqui está, comprometida com a defesa intransigente dos direitos e interesses de quem trabalha e trabalhou, para afirmar que há alternativa, que há esperança, que, com confiança e o esclarecimento e mobilização dos trabalhadores, reformados e pensionistas, é possível um novo caminho de desenvolvimento e justiça social. No próximo sábado, contamos contigo. No próximo sábado, a força de quem trabalha e trabalhou manifesta-se nas ruas de Lisboa e do Porto. Participa e mobiliza!